Boa tarde galera Mais um dia aqui na Avenida do Comércio Na cidade de Porto Ferreira Vamos fazer um vídeo agora Hoje nós não vamos mostrar louça Por que? Eu fiz um vídeo O último vídeo que eu postei De louças E tem alguns pedidos pra mim Que eu fizesse Dos quadros também Específico de quadro Então vamos começar a mostrar por isso aqui Esse quadro aqui de enfeite De decoração Chamado aqui de tampa de barril Com valor de R$18 Então tem Vários modelos aqui Tem com marca de cerveja Marca de uísque Marca de uísque Preço também Preço R$18 Aí depois tem Essas outras aqui Também com o mesmo valor De R$18 Aí pode Então Umas coisas aqui bem legais Olha E aqui como pode ver Todos os preços são iguais Todos R$18 Foi isso que foi pedido Para mim Para fazer um vídeo Específico disso Então vamos fazer Esse vídeo agora Lembrando mais uma vez Quem passar pelo meu canal Que não foi inscrito Se inscreva Deixa seu joinha Ative o sininho Para as notificações Para receber o novo vídeo Então vamos aqui Mais quatro Esse aqui com o girassol O valor dele R$32 Não estou vendo a medida dele Aqui no quadro Para a gente falar Mais um quadro Aqui R$30 R$90 Acertado Lembrando que aqui Nós estamos Na Sara Decorações Aí eu vou Deixo Na descrição do vídeo Eu vou deixar o endereço dela Endereço da loja O contato com ela Eu vou deixar na descrição do vídeo Então para quem pediu Para que eu fizesse Dos quadros Está aqui Mais um quadro aqui Esse aqui Dá para ver A medida dele R$25 R$25 Por R$30 Olha O Fusquinha Ré Simpsons R$17 R$90 A medida do quadro É Ou embaçou Saiu de copo R$25 Por R$30 Está dando o reflexo Lá da Luminária Deixa eu tirar ele daqui Outra abaixo Ainda deu reflexo Vamos virar aqui então Bonito R$10 Vou aproveitar e mostrar isso aqui que é interessante, o chalé da cachaça, isso aqui é um pingômetro, é um pingômetro para 2 litros, é um valor de R$70,00, é isso aí então gente, o vídeo de hoje é curto, só para mostrar o mesmo quadro pedido dos inscritos, e vamos ficando aqui com essa imagem, quem gostou do vídeo deixa o like, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para notificação em futuro, e até o próximo vídeo se Deus quiser.